Rapaziada, de fato a Riot deixou o Thresh muito mais forte nessa atualização, não só aumentando o dano do Q e do E dele, mas principalmente por reduzir o cooldown do Q dele. Pra quem não sabe, o cooldown do Thresh, do Q dele, é reduzido em 3 segundos quando você puxa o alvo, mas ele fica puxando o alvo por 1 segundo e meio. Aqui vocês estão vendo que eu estou com uma build normal do Thresh, eu tenho tipo full build, mas eu tenho a aceleração de habilidade dos meus itens e de runa, pouquinha coisa, só a única runa de CDR é a perspicácia cósmica. O que acontece? Se você hookar e acertar, tirando o tempo da puxada, você fica com praticamente hook infinito. Eu não estou com a habilidade ativada, eu tenho habilidades normais, cooldown normal, mas o hook se você acertar com a CDR ao redor de 90, 80 e poucos, você vai ter hook infinito na fight ou enquanto sua mana durar. Lógico que mesmo que você tenha menos itens que isso, é muito impactante e faz com que pelo menos uns 3, 4 hooks seguidos possam mudar o destino de uma luta. Eu espero muito mais Thresh no Raelo e no competitivo. Esse é o vídeo.